E olha aí! Fala Brunor! Obrigado, valeu! Brunor é nosso brother, muito boa! Colecionador no Santana Duas Portas Ferrari 458 Italia em vermelho V8 italiano seguido por Porsche de menina Ótima dupla Olha, Alfa Romeo 166 Raríssimo Ford Mustang e é um Shelby Dojão Espetáculo! Charger E novamente Ferrari 458 E o Porsche Ford Fiesta Roda Dourada Roda Dourada Olha aí nosso amigo Carlos E mais forte é o Carrera T Famoso, seus detalhes em amarelo Olha só O Audi A1, duas portas Motorzão Olha aí o motão Harley E Mercedes LA 45 AMG Mais forte Carreira S Carreira S Mercedes Benz SLK Prata Valeu! Puma das meninas Fiat Marea Weekend Turbo Porsche Taycan Porsche Taycan Novamente ali o motão Harley Olha só que legal As motos Os Porsche estão aqui Brotando de todos os cantos O Turbo S O Turbo S O 91 roxo famoso Ford Mustang Olha ali o motão Volkswagen Passatio Variant Porsche Foxster Manobrando E olha ali chegando Hot Rod Velocandero RS Seguido por BMW BMW Série 4 conversível E ali o Hot Rod acelerando Realmente o Turbo S O Top de linha Olha ali O Porsche E o Fernando Olha aí Fernando nosso brother Auto Eventos Curitiba O cachorrinho está bravo ali Fazenda curva BMW Série 4 preta conversível BMW Série 4 preta conversível Um motão Um motão Audi TT MK2 Kombi laranja E escutamos E escutamos ali novamente O som do V8 Ferrari O que é Ferrari? Está cheio de carro Olha lá Ferrari escondida Está vindo ali Sandero RS Novamente BMW Série 4 Eu nem vou usar de molho Porque está bonito na praga Olha ali Vermelha, rosso Chevrolet Camaro Chevrolet Camaro Rodão Olha que lindo Todo preto MK5 Ele é ar É, eu quero Porsche Nunca vi uma Porsche na minha vida Ford Porsche Carreira S Conversível E temos ali mais Superesportivo Audi R8 Olha aí Carrão BMW M2 Toda preta Ford Versailles Branco Perola Lindo É o sedã Difícil ver Novamente ali Um Mustang Atrás do Polo Dodge Ram É a grandona 3.500 Mercedes Benz Classe A Pessoal dando olha Promo d'arte Arthur Passeando de Mustang E novamente Chevrolet Camaro Incrível Camaro SS V8 Olha uma Kombi verde fosca Que legal Olha uma Kombi verde fosca Tem até escadinha E olha aí Temos aqui Audi R8 Lá atrás Ferrari 458 Itali Porsche 911 Mitsubishi Lacer E Savero Fosca Azul Nossa eu já correi Batei um palco Ela tirou Fosca Azul BMW M2 E ali um Audi A3 Lindo Voltando aqui Camaro De todo lado Olha ali Olha aí Todo preparado Fiat Punto Tijet Olha aí Porsche Olha aí Audi A4 Dodge Cascão Porsche de menina O Audi A3 O Audi A3 Verde E aí beleza E novamente aí Audi A4 Rebaixado Vermelho O Dodgeão Volvo Porsche Boxster Porsche 911 Cheio de Porsche hoje Ali Peugeot Honda Civic Pessoal ali Modificado Olha essa picape Primeira vez que aparece aqui na praça Incrível Preto Fosco Espetáculo É uma Ford É uma Ford Olha ali Sportage Citroën DS3 Olha só Que incrível Primeira vez na praça da Espanha Tamanho da casa Mitsubishi Lancer Puma Fuma Fuma Survens Fuma É uma Ford do 80 Fuma 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 O H1 De guerra Do lado temos o Mercedes-Benz Classe C, Coupé Dois carrões, né? Santana, do Brunor, do Esparta Troller, da Ford, pneuzão Modão Busca Chama-lhe Astra Olha ali, Citroën Mercedes-Benz SLS V8 Asa de Gaivota Linda Espetáculo BMW Série 6 Audi Q7 e Fusca Novamente o Mercedes-Benz SLS Mercedes-Benz Classe C Mercedes-Benz Classe C Fusca Marrom Audi RS7 Fantástico, né? Mini Cooper Conversível BMW Série 4 Jip Jip Modão Mercedes-Benz SLK e Jeep Wrangler Porsche São dois amarelos Boogie Olha que legal SLK e Mercedes-Benz A250 AMG Olha as motornas Volkswagen A Variante 2 BMW Z4 E Mercedes-Benz SLK A Ford Mustang Mach 1 Cinza Porsche Taika Ford Ranger Cabine simples MK2 Porsche elétrico Taycan Taycan 4S, traçaram as quatro Normalmente ali Mini Cooper conversível E atrás BMW Série 3 com rodão Fusca Olha que bonito, cinza Gol envenenado G3 E Subaru Empresa MK3 Olha ali o Fiesta Que legal Preto Olha o Porsche Boxster Prata Fusca Azul Ford Ranger E aqui temos Mini Cooper De menina E Dodge Charger BMW Z4 Mitzubishi Lancer e Mitsubishi Pajero L200 com luzes amarelas Volkswagen Jetta MK5 Preto O raríssimo Honda Civic 11 Pouquíssimas unidades Mesmo na versão normal Que é essa daí Porsche 911 Turbo S É o Turbo É a versão Turbo Ford Mustang Novamente Mini Cooper S Mini Cooper S Go GTS Porsche 911 Carreira S Motor Mini Cooper Normalmente passando E Mercedes-Benz S LK Fusca Lindo Passat Motor 1.8 Turbo Ai a blusa E olha ai Fala Brunor Obrigado Valeu Brunor ai Nosso brother Gente boa Colecionador No Santana Duas Portas Você tem aqui dois Em prata E Bordeaux Como é que ta? Ambos da segunda traseira Fuscão preto Indo e mora ali Na noite Curitibana Ali as motonas Porsche 911 Prata Olha que lindo Na noite 911 Carreira 4S Geração 991 Olha ali BMW M3 Competition Hummer O Grandão Foi embora Uma vez Uma vez Autentado Pessoal aqui Estão ganhando Aqui está Jowense Aniversariante Eu ganhei Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri